Olá, sou a Paula. Irei informá-los dos acontecimentos na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Esta é a agenda semanal de nossa igreja. Às terças-feiras, às 6 da manhã, culto de oração. Ainda na terça, às 20 horas, participe presencial ou online, da Escola Bíblica. Às quintas-feiras, às 19h30, participe do culto do reavivamento. Aos sábados, às 8 da manhã, uma reunião de quebrantamento manhã no altar. Aos domingos, às 10h30 e 19h, participe do culto de celebração. O momento da igreja está reunida para louvar e receber uma palavra de edificação. Vamos agora à programação extra-culto. No dia 6 de março iniciamos a campanha de 21 dias de jejum e oração. Já está disponível nos grupos de WhatsApp da igreja, um pequeno livro devocional, que o ajudará a participar, com pequenas reflexões diárias. Mas se você preferir receber impresso, basta pegar no final do culto na recepção, ou secretaria da igreja. No próximo sábado, dia 25 às 18h, acontecerá o Chega Mais Juventude. Um momento para nossos jovens e adolescentes adorarem a Deus. Participe! Na próxima sexta-feira iniciaremos em nossa igreja um curso de libras. Uma língua de modalidade gestual visual onde é possível se comunicar através de gestos. interessados procurem o pastor Bruno. Que tal convidar os colegas do trabalho, parentes e amigos para bater uma bolinha aos sábados, com o time de nossa igreja? Gostou? Então faça contato com o Ministério de Evangelismo. Se você já aceitou Jesus, mas ainda não se batizou, chegou a sua hora. Estão abertas as inscrições para o curso de batismo. Aproveite! Agora vamos aos aniversariantes da semana. Que Deus abençoe a todos, com as mais ricas bênçãos. Que tal você participar um pouco mais no corpo de sua igreja? O Ministério Infantil está precisando de voluntários para a função de professor e auxiliar. Interessados procurem a irmã Vanderleia após o culto. Uma excelente semana para todos e bom culto! Legenda Adriana Zanotto